Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio... Nossa, nem lembro. 196? Domingo, 200, 99, 96? 7, 8, 9, hã? Hoje é quarta, quinta, sexta e sábado, domingo? 96. Pronto, vamos concordar que é 196 e tá tudo certo. Projeto 0800, às 0800, 8 horas da manhã. Do horário de... Diz aí, Virginia Hatsue. Fala aí, Pricks Mesquita. Me falem, Marcos Fábio. Horário de onde? Horário de onde? Horário de Fortaleza. Finalmente, chegamos à Fortaleza. E a máfia da Cajuína vibra. E a máfia da Cajuína vibra com o horário de Fortaleza. Quero deixar o meu beijão aqui pra todo mundo. Dessa galera maravilhosa de Fortaleza. A gente tá... Tem uns poucos meses que eu estive lá, né? Poucos ou muitos meses que eu estive lá fazendo o 4P1, os quatro pilares da saúde em um final de semana. E a galera de Fortaleza, mas é muito massa. Então fica aqui todo o meu carinho pra galera de Fortaleza. Hoje o 0800 em homenagem a vocês. Bom dia, bom dia. Faltam muitos poucos dias pro Convida. Faltam cinco dias pro Convida. Pra ser mais específico, se você ainda não se inscreveu no Convida, você tá de bobeira. Como a gente diz, você tá de bobeira. Gente, deixa eu limpar aqui a câmera que tá uma tragédia isso. Pronto. Beleza. Hoje eu gravei a primeira aula que vocês vão ter no Convida. Todo dia no Convida às oito e meia da manhã tem uma aula comigo. E hoje eu gravei. Eu saí do hospital e embalei direto na gravação, porque senão não ia dar tempo, né? Meu dia é muito doido. Então, quer ver? Quer ver? Eu não sei se pra vocês isso é interessante, mas... Olha aí. Opa! Olha o que tá sendo editado aqui, ó. Pou. Pou pra vocês. Sim, a gente filma, a gente edita, a gente legenda, a gente é paciente, a gente faz ela de certo. Isso aqui é... Pá! Tamo junto. Vamos que vamos. Cinco dias pro Convida, galera. Acorda e vamos. Hoje eu vou mandar mais um e-mail pra você. Se você tá inscrito... Nossa, mas tá torto demais. Se você tá inscrito no Convida, você hoje deve receber o terceiro e-mail, digamos assim, desde que você se inscreveu. O primeiro e-mail foi o e-mail de boas-vindas. Hoje, na segunda-feira... Tá passando avião. Na segunda... Jato, né? Não é nem avião. Na segunda-feira eu mandei um primeiro e-mail pra vocês, dando dicas pra você aquecer, Pra você começar o seu pré-aquecimento. E hoje eu vou mandar mais um e-mail de aquecimento pra vocês. Na segunda-feira eu indiquei uma palestra pra vocês, né? E hoje eu vou indicar, dar mais uma dica sensacional, dar uma olhadinha no seu e-mail. Se você tá no nosso grupo do Telegram, você também tá recebendo essas dicas de aquecimento. Só que no grupo do Telegram eu consigo mandar áudios, eu consigo mandar vídeos, eu consigo mandar fotos, eu consigo fazer enquete. O grupo do Telegram, no momento, é o poder, né? O Telegram, ele é tipo um app, tipo um WhatsApp, só que de graça também e muito melhor. Primeiro que não tem todos os grupos da família, todos os seus amigos do colégio, da faculdade, as pessoas ainda não usam muito o Telegram. Então a gente consegue fazer, aproveita enquanto dá, o Telegram ele ainda é uma mídia meio focada, né? Vai ter lá só a galera do Vida Veda ou alguns outros grupos que você tem. No caso do Vida Veda, a gente usa o Vida Veda pra equipe, né? Todos os grupos da equipe do Vida Veda, o Vida Veda é uma empresa toda remota, né? Todo mundo tá em lugares diferentes no Brasil e no mundo. E a gente se comunica muito usando o Telegram. Então o Telegram é muito bom. Se você não tá no grupo do Telegram, recomendo muito que você entre pro grupo do Telegram. Então, grupo do Telegram, hoje eu vou mandar mais um e-mail. Se por acaso você não recebeu o e-mail de hoje, se você não recebeu o e-mail de segunda-feira, entra em contato com a gente. Manda um e-mail pro info.vida.org e avisa que você não recebeu, porque é por e-mail que eu vou mandar pra vocês o link pra você assistir ao convida, tá? Então, eu não vou mandar. O convida não vai ser no Instagram, o convida não vai ser no YouTube, o convida não vai ser no Facebook, o convida vai ser na plataforma do convida. A gente tá criando uma plataforma inteira só pra isso. E o curso vai ser... o curso não, o congresso vai ser todo lá. Então, se você não tiver o e-mail bonitinho recebendo e tal e tal, você não vai receber o link, tá? E não fica de fora disso, é de bobeira, né? Ele é 100% online e 100% gratuito. Não tem por você não participar. Ricardo Barreto, Way of Ayurveda. Casimila Zonabe, bom dia. Tudo bem? Rita, bom dia. Matheus e família, vida, vida. Vanessa Faria, 196. 196, é isso mesmo. Salve, salve. Juan Diori pergunta, Matheus, bom dia. Além de muita observação no Ayurveda por milênios sobre a vida... Além de muita observação por milênios sobre a vida, ponto. Podemos dizer que foi usado Samadhi, sincronismo, pra acessar e descobrir mais detalhes da propriedade material? Juan, podemos dizer? Podemos dizer o que a gente quiser, né? Tá escrito isso nos Samhitas, que eles usaram Samadhi? Não, não tá. Tá? Então, a gente não tem evidências dentro dos Samhitas dizendo que o cara viu aquilo, entendeu aquilo, baseado em algum poder extra sensorial ou uma capacidade cognitiva mais desenvolvida. A gente pode inferir isso. Por quê? Porque, cara, é muito louco pensar que eles conseguiam saber tudo isso com base em observação, até porque nos Vedas e nos Samhitas Ayurvédicos tem descrições de coisas que são menores do que o campo de visão natural de um ser humano. Então, por exemplo, eles já faziam uma diferenciação há dois mil anos atrás, muito antes de Harvey, por exemplo, sobre a diferença das artérias e das veias, por exemplo. Então, o mapeamento do sistema circulatório, ele já tinha sido feito, né? No Sushruta Samhita e já tinha indícios disso no Tsharaka Samhita. Então, muito, 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 muito anterior ao marco natural, né? Que a medicina moderna coloca como marco natural de mapeamento do sistema circulatório, né? Então, tinha descrição, por exemplo, de células. Ninguém sabe muito bem como, né? Essa parada, ou como se eles viam de outro jeito, ou se tinham ferramentas para ver. Não tem isso muito claro, não está isso bem descrito. A gente sabe que a nossa percepção hoje, a maneira como os seres humanos percebem a realidade em 2020, ela é limitada, tá? A percepção da realidade, ela é sempre limitada pelo instrumento que observa, tá? Então, se você é míope, por exemplo, você vai ver diferente do que eu, por exemplo, que tenho uma visão 20-20 e vejo. Não fala 20-20, né? Eu acho que na nossa... Enfim. Mas, uma visão perfeita vê. Então, o que que acontece? Que é muito interessante a gente falar um pouco sobre os sentidos aqui, né? Aproveitar esse gancho do Juan para falar sobre os sentidos. Os sentidos humanos, eles têm muito mais potencial do que o limite dentro do qual eles são utilizados. O que que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma pessoa e você vendar a pessoa, ou se você pegar uma pessoa e você eliminar o sentido da visão, ela desenvolve os outros sentidos além do que eles estariam sendo desenvolvidos do contrário. Então, tem casos, por exemplo, de seres humanos que navegam os... Bom, seres humanos cegos, né? Seres humanos que perderam a visão e que navegam o espaço por meio de sonar. O que que isso significa? Significa que o sujeito vai fazendo barulho, ele vai clicando a língua e o rebate do som dos objetos faz com que ele calcule a distância dos objetos e consiga se geolocalizar com base no som. A gente chama isso de sonar. Seres humanos não têm sonar, via de regra. Sonar é um meio de localização que morcegos usam, golfinhos usam. E, a princípio, os seres humanos não têm sonar. Mas a gente tem casos, por exemplo, de seres humanos que perderam a visão ou que nasceram sem visão e que desenvolvem a habilidade... Você encontra isso no YouTube, tem isso no Discovery Channel, você encontra isso facilmente na internet. Seres humanos que desenvolvem a habilidade de clicar a língua. Então, eles ficam fazendo... E o barulho que volta, que é muito parecido com o golfinho, inclusive, o barulho que volta orienta eles no espaço. Isso é um exemplo de como um sentido humano que aflora, o que significa que a gente tem o potencial de aflorar os sentidos. Outro exemplo que eu posso te dar, muito mais bobo, é... Hoje em dia, tem muitos lugares no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, não sei se no Brasil já tem isso, que eles fazem restaurantes às cegas. Então, ou você venda a pessoa quando ela for comer, ou o restaurante todo é no escuro mesmo. Zero. Você não vê um palmo na sua frente. E aí você come a comida, eliminando o sentido de visão. E você percebe o paladar de outra maneira quando você restringe a visão. Isso acontece por uma série de motivos. O motivo principal é que a visão é um grande consumidor de energia, de atenção, de capacidade de atenção. Estima-se que 80% dos seus sentidos, da energia que vai para os sentidos, vai para a visão. Então, a visão toma muita energia que você acaba usando para desenvolver os outros sentidos. Mas o que isso demonstra é que é possível os seus outros sentidos serem desenvolvidos. É que existe um potencial inexplorado de audição, de tato, de paladar, de olfato, e que a gente não usa, não desenvolve. Então, aí você imagina, se um ser humano que não tem a visão, ele consegue desenvolver os outros sentidos de tal maneira. Imagina um ser humano que deliberadamente senta numa montanha, numa caverna, durante 10 anos e o foco dele é aumentar a qualidade da percepção dos sentidos dele. Afiar a mente, por exemplo, é uma maneira de falar. Ou o que você aí chamou de samadhi. Então, se você pega um ser humano e você, e ele consegue, por meio de treinamento, elevar a percepção dele ao máximo dos sentidos, não estou falando de nada esotérico, não estou falando de nada energético, ametístico, estou falando simplesmente da capacidade que a gente tem inexplorada dos nossos próprios sentidos. Então, imagina que você é um ser humano que parou a sua vida, parou o trabalho, parou os filhos, parou tudo que você faz, para só se dedicar a aguçar a sua percepção e a qualidade dos seus sentidos. Depois que você fizer isso durante 10, 20, 30 anos, pega você, esse ser humano aí, com os sentidos super aguçados, com a percepção super aguçada, e aí bota ele para explorar a natureza. Bota ele para sentir o sabor de uma erva, por exemplo. Bota ele para beber um gole de água. Bota cinco tipos de águas diferentes na frente dele e ele bebe todos e ele vai perceber como os sentidos respondem a essas diferenças. Então, se você já fez, por exemplo, um período longo de meditação, tipo um Vipassana, por exemplo, como eu já tive a oportunidade de fazer, meu primeiro Vipassana foi com 18 anos de idade, então eu medito desde os 15, mais ou menos. Você percebe, em alguns momentos de meditação profunda, os sentidos ficam aguçados de tal maneira que a tua percepção da realidade é diferente. Então, depois de um determinado número de dias de imersão profunda de meditação, parece que o mundo todo fica em full HD, sabe? Parece que o verde é mais verde do que o verde, parece que o cheiro das coisas é mais intenso. Se você vive num lugar como São Paulo, Rio de Janeiro, no interior da Índia, que tem muito barulho, que tem muito cheiro, que tem muito tudo, sujeira, poluição e tal e tal, o corpo, para se proteger, ele diminui a percepção dos sentidos, que é natural, né? No momento que você tem uma exposição a som constante, o que os três ossículos aqui fazem? Eles regulam a capacidade do tímpano de captar as ondas de som, de ar. Para quê? Para proteger você, para você não ficar sendo bombardeada de som o tempo inteiro, você diminui a percepção. Quando a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, é natural para o corpo dar uma embotada na tua capacidade, porque senão você fica, como a gente fala, em inglês eles falam overwhelmed, você fica abarrotada de experiências, né? Então é natural que num mundo como o nosso, onde a gente está abarrotado de impulsos o tempo inteiro, sensoriais o tempo inteiro, sejam impulsos visuais, tudo que vocês olham hoje em dia é colorido, por exemplo, né? O celular é hiper colorido, é impulsos auditivos, impulsos olfatórios, não sei se fala assim em português, mas é por aí, tá? Então você naturalmente diminui a tua percepção para você não ficar o tempo inteiro correndo atrás desses estímulos. E isso faz com que a gente, aos poucos, vá se tornando pessoas muito menos perceptivas, mas essa é a realidade. Se você vê 350 mil coisas o tempo inteiro e é tudo muito colorido e tal, a natureza, a tendência natural é você diminuir a tua qualidade de percepção para você conviver bem nisso. Faz uma experiência, se vocês quiserem, eu boto aqui um micro desafio, não é o desafio 1200, mas é um micro desafio. Quase todos os celulares hoje em dia, quase todos os celulares, eles têm uma possibilidade de você botar ele no preto e branco. Então o seu celular, todos os íconizinhos, se você tem um smartphone, tem todos os íconizinhos. Percebe como os ícones são coloridos? Percebe só como se você olhar para o celular, ele é todo muito, muito brilhante e colorido. Tem uma possibilidade, eu sei que no iPhone tem, na maioria dos Androids também tem, de você fazer o teu celular ficar preto e branco. Pesquise isso no Google, como botar meu celular preto e branco, por exemplo. Bota o teu celular preto e branco durante 24 horas, um dia só, só para você ver o que acontece. É muito louco. O celular, ele é tão colorido que essas cores, elas hiperestimulam você a mexer cada vez mais com o celular. Se você botar o celular no preto e branco, você vai perceber que você vai querer mexer menos com ele. Não é muito doido? Porque você parou de estimular tanto os seus sentidos. Você assistir um filme em preto e branco e assistir um filme colorido são duas coisas diferentes. Você assistir um filme brasileiro e assistir um filme de Bollywood, por exemplo, aqui na Índia, a quantidade de cor e de cheiro e de tempero e de gente, de exposição e de barulho é tão grande que é natural para as pessoas. A primeira vez que elas chegam na Índia, elas ficam meio que afogadas de tanto estímulo. Depois de um tempo, por exemplo, eu estou aqui há sete anos, esse é meu sétimo ano na Índia, você acostuma. Então, hoje eu atravesso a rua, eu vou para os lugares, eu ando de bicicleta para lá e para cá e para mim é natural, eu não sinto mais nada de diferente, porque a gente se acostuma. Não é isso? Então, assim, Juan, uma resposta hiper longa para a tua pergunta que nem foi isso, mas eu aproveitei para falar um pouquinho sobre sentidos. Eu acho que lá atrás, como você não tinha oito bilhões de seres humanos, internet, telefone, iPad, celular e tudo isso, e esses caras que foram os caras que estudaram Ayurveda e escreveram os Samhitas lá atrás, super tradicionais, eles passavam grande parte do dia dedicadas às atividades do dia a dia deles. Percebe? Tem o livro mais antigo do Ayurveda, o Chalaka Samhita, ele tem mais ou menos quatro a três mil anos atrás, quatro mil anos atrás, vamos botar só para arredondar, há cinco mil anos atrás a gente começou a usar vela, vela, sabe, vela, luz, artificial, antes disso nem isso a gente fazia. Então, o nível de estímulo que essas pessoas viviam era absolutamente diferente do nosso. Esse cara, ele ia se recolher quando o sol se punha, ele acordava uma hora antes do sol nascer. Não era porque ele era iluminado e eu não vou conseguir fazer isso hoje, é porque a vida era completamente diferente, era outra realidade que ele vivia. Então, nessa realidade, o assalto aos sentidos era muito menor, era muito mais suave e por isso a capacidade da pessoa de elevar, de aguçar os sentidos delas provavelmente era muito maior, muito mais fácil. O cara ia sentar lá para meditar dez dias e ele já não tinha, era só barulho de natureza, papagaio, sei lá o que era, não tinha vaca, essas coisas. Não tinha essa quantidade de ruído, de barulho, de buzina que tem aqui na Índia. Se você já veio à Índia, você sabe como é que é. Então, eu acho que o nível de percepção sensorial era mais aguçado naturalmente, mesmo que o cara não tenha entrado em Samadhi ou não seja um iluminado da vida. Eu acho que se você for para a Chapada dos Veadeiros e se hospedar lá numa fazenda e você ficar um mês lá, um mês, não estou nem falando 20 anos não, fica um mês numa fazenda na Chapada dos Veadeiros e aí depois de um mês vai para a Avenida Paulista em São Paulo dar uma volta e você vai ver o que eu estou querendo te dizer. Por isso que a gente quando faz Vipassana ou qualquer outro curso que você fica dez dias em silêncio, se aprofundando nesse silêncio e nessa percepção da presença, quando você volta para casa muitas vezes é muito difícil. Eu lembro que o meu primeiro Vipassana, de novo eu tinha 18 anos, quando eu voltei para casa depois de Vipassana eu tinha que me trancar em casa, eu não conseguia, porque eu escutava o barulho do vizinho ligando a televisão dele. E percebe? Zero Samadhi aqui, é só o nível de aguçamento da percepção sensorial natural do ser humano. Nem estou falando que eu sou um X-Men, que eu tenho uma percepção top, não é isso. É só porque dez dias de recolhimento dos sentidos, você fica com um nível de aguçamento que eu acho que é absolutamente diferente. Se isso acontece em dez dias, imagina o que aconteceria se você ficasse 20, 30 anos praticando isso, há 4 mil anos atrás. Imagina o nível de percepção sensorial que você não chegaria. Esse foi o projeto 0800, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Fortaleza aqui para vocês. Um beijo, Pricks e toda a galera do Rei Joe, tipo o meu, acho que o meu restaurante preferido talvez de Fortaleza. Um beijo para toda a máfia da Cajuína aí para vocês. Agora eu vou entrar lá no Telegram e hoje é dia de blog, audioblog. Então a gente liberou um blog ontem falando para vocês sobre antibióticos e hoje eu leio eles para vocês, para você ter lá a versão audioblog comentada. Eu sou péssimo de ficar lendo as coisas direitinho, então eu leio, comento, enfim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, lê lá no Medium ou no nosso site que o blog está muito, muito maneiro. Beleza, galera? Eu vejo vocês então amanhã, às 8 horas da manhã. Um beijo para todos e espero que a quarta-feira de vocês seja o máximo e daqui a pouco, ao meio-dia, eu volto para o nosso Vida Veda nos Samritas ao vivo no canal do Vida Veda no YouTube.